No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, 18 de março de 2019. E hoje é o Dia Nacional da Imigração Judaica. E neste mesmo dia, em 1935, a 84 anos, desencarnava a escritora, jornalista, líder sindical e poetisa brasileira, Nina Arueira. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. O Operação Verão da Marinha registra mais de 1.300 notificações no Rio de Janeiro. Risco de surto de meningite meningocóscica no Rio é descartado pela Secretaria Municipal de Saúde. Governadores do Sul e do Sudeste se unem para criar consórcio de ações conjuntas. Copom inicia reunião para definir taxa básica de juros. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia a reestruturação do gabinete governamental. E o Japão vai identificar quantas crianças estrangeiras estão fora da escola. Grande Jornal Rio Notícias, locais. As categorias do funcionalismo da Prefeitura do Rio de Janeiro já estão se mobilizando para uma reação contra a PEC da reforma da Previdência, que está no Congresso Nacional. Isso porque, se o texto passar, diversas medidas vão ser automaticamente aplicadas nos municípios e estados. Uma dessas determinações é o aumento da alíquota previdenciária para 14% aos entes que cobram contribuição menor que esse percentual. O assunto começa a ser discutido por servidores e vereadores cariocas hoje na Câmara Municipal. A PEC previa ainda que todos os entes criem previdência complementar que funciona pelo regime de capitalização. A empresa de consultoria e pesquisa de mercado farmacêutico, a Closap, realizou um estudo que mostra que em cinco anos o total de farmácias cresce 40% no Rio de Janeiro. Hoje existem 6.037 lojas no estado, o que representa uma farmácia para cada 2.842 habitantes. O crescimento foi o maior da região sudeste no período de 2013 e 2018, que foi de 38,5%. A expectativa é que novas unidades abram nos próximos anos. O risco de possível rompimento da pequena central hidrelétrica Melo fez a Defesa Civil do município de Rio das Flores, no centro-sul fluminense, emitir um alerta à população. A hidrelétrica pertence à empresa Vale e fica no município de Rio Preto, em Minas Gerais. De acordo com informações da prefeitura local, o Rio Preto está com nível elevado e que chega até seis metros acima do normal. As autoridades se demonstram preocupadas com a situação. Trinta moradores do povoado de Conceição de Monte Alegre, na divisa com o Rio das Flores, abandonaram as casas para procurar abrigos e residências de parentes. O comando do primeiro distrito na Vale da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro informaram que a Operação Verão da Marinha fez 99 apreensões entre os dias 21 de dezembro de 2018 e 10 de março deste ano. No total, foram 21.053 abordagens, que resultaram em 1.371 notificações. Esse ano, a operação contou com o reforço de agentes estaduais da Operação Lei Seca. Segundo a Marinha, as infrações mais comuns nas abordagens foram a falta de inscrição das embarcações no sistema de segurança e tráfego aquaviário, condutores sem habilitação, ausência de equipamentos de salvamento e também de documentação. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro descartou o risco de surto de meningite meningocóstica na cidade. O órgão afirma que o único caso que segue sendo monitorado pela Superintendência de Vigilância em Saúde é o de uma aluna do pré-vestibular, que está estável e fora de perigo. No entanto, o tipo de meningite ainda não foi divulgado. A forma mais eficaz de prevenir a doença é através da imunização. As vacinas contra meningite já fazem parte do calendário básico do Programa Nacional de Imunizações e estão disponíveis nos postos municipais de saúde. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade e Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O maior festival de música do mundo já tem data para pré-venda de ingressos para a edição de 2019. Os membros do Rock in Rio Club e clientes dos cartões Credit Card Black, Itaú e Itaú Card, têm a chance de garantir os ingressos previamente a partir das 7 horas da noite do dia 21 deste mês, até o dia 10 de abril. Já a venda ao público geral fica disponível no dia 11 de abril. A entrada custa R$ 525,00 a inteira e R$ 262,50 a meia entrada. O Rock in Rio acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro e nos dias 3, 4, 5 e 6 de outubro, na cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. E o grupo Tribalistas lançou o álbum Tribalistas Ao Vivo na plataforma de música Spotify. O show foi gravado no Allianz Parque, em São Paulo, e reuniu 45 mil pessoas, a maior plateia da turnê do Tri até agora. Os Tribalistas estão no line-up do Lollapalooza 2019, que acontece em São Paulo, nos dias 5, 6 e 7 de abril. Os ingressos estão à venda através do site oficial do evento. E estreia nesta quinta-feira o mais novo espetáculo do Circo do Soleil. A apresentação traz em cena o fantástico mundo oculto dos insetos. Tudo começa quando esses seres se deparam maravilhados com um ovo misterioso no habitat. O objetivo é a representação dos enigmáticos ciclos das vidas dos insetos, que ocorrem sob nossos pés, enquanto sequer nos damos conta. O Circo do Soleil se apresenta na Junicia Arena até o dia 31 de março, em dias e horários que variam de acordo com a programação. Os ingressos custam a partir de R$ 130,00. A Junicia Arena fica na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, número 3401, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. E até o dia 31 de março, o Espaço Cultural Escola Sesc, em Jacarepaguá, recebe a segunda edição do projeto Traços, Artes e Cultura e Negritudes. Durante os dias, a matriz africana vai ser debatida e celebrada através de programação gratuita, com shows, teatros, contação de história, oficina de dança, sessões de curta-metragens, bate-papos com pesquisadores e outras atividades. A entrada é gratuita. O Espaço Cultural Escola Sesc fica na Avenida Ayrton Senna, número 5.677, em Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro, há parcialmente nublado. E a umidade relativa no ar é de 74%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e agora, na Ilha do Governador, 32 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais As empresas de telecomunicações voltaram a liderar, em 2018, o ranking das companhias cujos serviços mais provocaram reclamações de consumidores. Segundo dados da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 40% das 609.644 reclamações registradas no site consumidor.gov.br são queixas contra o setor. Já nos PROCONs, o percentual de contestação contra o segmento atingiu 29%. No site administrado pela Senacom, entre os que mais recebem reclamações estão bancos e financeiras, empresas de gestão de bancos de dados e cadastros de consumidores, comércio eletrônico e transporte aéreo. O Tesouro Nacional pagou, em fevereiro, cerca de R$ 864 milhões em dívidas atrasadas de Estados. Desse total, a maior parte relativa a atraso de pagamento do Estado de Minas Gerais. Também foram pagos outra parte dessa dívida ao Estado do Rio de Janeiro. E os dados estão no relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito, divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional. As garantias são executadas pelo governo federal quando um Estado ou município fique inadimplente em alguma operação de crédito. Nesse caso, o Tesouro cobre o calote, mas retém repasses da União para o ente devedor até quitar a diferença, cobrando multa e juros. O plenário do Senado se prepara para votar, nesta semana, o projeto que substitui a prisão preventiva de mulheres que amamentam por prisão domiciliar. O texto também determina essa substituição em casos de gestantes e mulheres com filhos menores de 12 anos. Se aprovada, a proposta vai seguir para a Câmara dos Deputados. Pelo Código de Processo Penal, os casos atualmente previstos são maiores de 80 anos, pessoas debilitadas por doenças graves, pessoas imprescindíveis aos cuidados especiais de alguém menor de idade ou com deficiência, gestantes, mulheres com filhos de até 12 anos incompletos e homens, quando forem os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos de até 12 anos incompletos. Os governadores do Sul e Sudeste se reuniram em Belo Horizonte e anunciaram a criação do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. O projeto é destinado a discutir pautas conjuntas entre os Estados com o maior produto interno bruto. E no encontro, a reforma da Previdência também foi discutida. Os temas principais para serem debatidos no COSUD serão segurança pública, sistema prisional, saúde, desburocratização, turismo, educação, desenvolvimento econômico, logística e transportes, inovação e tecnologia. E o anfitrião foi o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Participaram os governadores de São Paulo, João Dória, do Espírito Santo, Renato Casagrande, do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e de Santa Catarina, Carlos Moisés. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, não compareceu por dificuldades de agenda. O Comitê de Política Monetária do Banco Central inicia nesta semana a segunda reunião de 2019 para definir a taxa básica de juros. Atualmente, a taxa Selic está em 6,5% ao ano. Na quarta-feira, após a segunda parte da reunião, será anunciada a taxa. Instituições financeiras prevêem que deve permanecer este ano no atual patamar. Para 2020, a expectativa é de aumento da taxa, encerrando o período em 8% ao ano. O COPOM reúne-se a cada 45 dias. No primeiro dia da reunião, que acontece amanhã, são feitas apresentações técnicas sobre a evolução e as perspectivas das economias brasileira e mundial e o comportamento do mercado financeiro. No Rio de Janeiro, 11 horas e 37 minutos. Ciência e tecnologia Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje, Jennifer? Olá, Claudio Soares. Bom, é muito provável que você, assim como milhões de pessoas, Claudio, tenha aprendido que Vênus é o planeta mais próximo da Terra. Mas, de acordo com o novo modelo de órbita apresentado nesta semana pela NASA, Mercúrio é o planeta mais próximo de nós. Isso mesmo. Os pesquisadores afirmam que, até o momento, os estudos que foram feitos se baseavam em uma suposição errada sobre a distância média entre os planetas. Mercúrio está mais próximo do que Vênus da Terra, porque ele orbita o Sol mais de perto. E pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, em Pernambuco, desenvolveram uma técnica mais barata e mais rápida para detectar o vírus da Zika. O teste custa apenas R$ 1,00 e apresenta resultados em menos de uma hora. O padrão utilizado atualmente tem custo unitário de R$ 40,00 e mostra resultados após 5 horas. De acordo com o estudante Severino Jefferson, autor da pesquisa, a tecnologia não necessita do uso de equipamentos complexos ou caros para apresentar o resultado. Agora falando de tecnologia, um aplicativo pode ajudar a evitar o desperdício de remédios em casa. Isso mesmo. A brasileira Laurilena Palhano é a responsável pela criação do aplicativo Medlist, que serve para auxiliar na organização do estoque e no consumo de remédios. A tecnologia também permite armazenar prontuários médicos, buscar remédios cadastrados por meio de código de barras e adicionar lembretes para acompanhar tratamentos. Legal, né? O aplicativo está disponível para o sistema Android. Agora finalizando, os filtros de realidade aumentada, que dão molde aos rostos de usuários da rede social pela internet afora, acabam de chegar ao YouTube Stories. A novidade chega para dar mais dinamismo aos Stories, que é uma tentativa do YouTube de atrair mais usuários para a plataforma. Na ferramenta do YouTube, os filtros chegam trazendo tecnologia com malha 3D, que adiciona mais realismo às figuras. E ao contrário dos Stories para outras redes sociais, que geralmente expiram em 24 horas, no YouTube os vídeos são mantidos por uma semana. Atualmente, ele se encontra em fase beta e está disponível para criadores de conteúdo, que possuem mais de 10 mil inscritos em seus canais. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje, reina em 0,3715%. O dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,8037 para a compra, R$ 13,8053 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3190 para a compra e R$ 4,3200 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de fevereiro medida pelo IPC. Índice de preços ao consumidor foi de 0,54%. E a Bovespa opera em alta, de 0,54%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Um grupo de manifestantes invadiu neste final de semana a sede da emissora pública da Sérvia, em Belgrado. O ato ocorreu durante uma manifestação contra o presidente do país, Alexander Vucic, acusado por parte da população de ser autoritário. Segundo a imprensa local, os manifestantes invadiram o edifício da RTS para denunciar a parcialidade da emissora em favor do governo. Agentes da polícia de Belgrado foram rapidamente até o local, mas não houve confronto com os manifestantes. O 15º protesto consecutivo contra Vucic reuniu dezenas de milhares de pessoas na capital do país. O governo francês reconheceu que houve falhas no dispositivo de segurança montado neste sábado em Paris. A capital francesa foi cenário de um dos protestos mais intensos dos chamados coletes amarelos. A análise foi divulgada após fortes críticas recebidas por causa dos incidentes ocorridos ontem na Avenida Champs-Élysées, em Paris, onde lojas foram saqueadas e incendiadas. A Procuradoria de Paris informou a detenção de 200 pessoas. De acordo com os comerciantes, 80 estabelecimentos foram afetados, dos quais 20 saqueados ou incendiados. A nova onda de manifestações pressiona o Executivo, mas também marca uma reversão da tendência da opinião pública agora a favor do fim do movimento. O Banco Internacional de Desenvolvimento aprovou uma resolução que reconhece o economista Ricardo Hausmann como representante da Venezuela na instituição financeira. Ele foi indicado por Juan Guaidó, líder da oposição e autoproclamado presidente interino da Venezuela. Hausmann vai ocupar o lugar do país na Corporação Interamericana de Investimento, ramo do BID, que empresta recursos ao setor privado. Com a decisão, o banco se tornou a primeira instituição financeira internacional a reconhecer a presidência interina de Guaidó, na Venezuela. A instituição financeira informou que a nomeação tem efeito imediato. Ainda sobre a Venezuela, o presidente Nicolás Maduro vai reestruturar seu gabinete. A informação foi confirmada neste domingo pela vice-presidente Delcy Rodrigues. A decisão acontece após o pior apagão na história do país em meio de uma forte ofensiva da oposição para tirá-lo do poder. Maduro atribuiu o apagão a um cyber-ataque dos Estados Unidos com apoio da oposição, embora que, durante um recorrido pelas principais centrais hidrelétricas, tenha prometido uma transformação profunda das empresas do setor. O governo do Japão quer identificar quantas crianças estrangeiras que vivem no país estão fora da sala de aula. O Ministério da Educação do país anunciou que vai investigar o número de crianças estrangeiras que não estão matriculadas nos colégios. Pela legislação, os cidadãos japoneses são obrigados a cursar o ensino fundamental, que, por sua vez, é opcional para estrangeiros. Segundo dados do próprio Ministério, aproximadamente 84.700 crianças não japonesas estavam matriculadas no ensino fundamental até maio de 2018. Porém, o Ministério da Educação não sabe quantas crianças estrangeiras vivem no Japão sem estudar. No Rio de Janeiro, 11 horas e 44 minutos. Giro de Repórteres Estudo do Ministério da Economia aponta que, sem reforma, Previdência terá dificuldades para pagar salários de servidores. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Um estudo publicado nesta semana pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia aponta que, se a nova Previdência não for aprovada no primeiro semestre do ano, o país vai ter dificuldades para pagar salários de servidores a partir de 2020. Segundo o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, se o cenário atual não for mudado, o Estado poderá enfrentar dificuldades em manter seus deveres, como fornecimento de bens e serviços públicos nas áreas da saúde, educação e segurança. O principal ponto, entretanto, passa pela dificuldade em pagar salários e benefícios de aposentadoria. Ou nós aprovamos a nova Previdência, ou o governo terá dificuldade em pagar salários. Isso já acontece em vários estados brasileiros, já acontece em vários municípios brasileiros, e é uma realidade que pode vir a acontecer com a União. Irão começar a faltar recursos para o Estado dar o mínimo para a população. E o que é o mínimo? É saúde, educação e segurança pública. O estudo cita também que, à medida que os parâmetros populacionais mudam, passa a haver a necessidade de se alterar os parâmetros do regime previdenciário para que, assim, seja possível reequilibrar as contas públicas. As projeções da Secretaria de Política Econômica indicam que, nesse ritmo, em 2023, a dívida do Brasil será superior a 100% do PIB, alcançando 102,3%. Reportagem Cíntia Moreira Bolsonaro faz a primeira visita diplomática nesta semana. E, novamente, a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Jair Bolsonaro fará nesta semana a primeira visita diplomática no exterior, juntamente com alguns ministros para Washington, o capital dos Estados Unidos. Nos três dias de agenda, Bolsonaro e os ministros vão ficar no complexo da Casa Branca, local usado pelos americanos para receber chefes de Estado em visitas oficiais. Segundo a programação do governo, nesta segunda-feira, Bolsonaro e sua comitiva terão compromissos na Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Os ministros participam de debates sobre investimentos e, além disso, haverá assinaturas de acordo entre os dois países. Na terça-feira, Bolsonaro será recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca e esse encontro vai ser privado. Depois, eles vão almoçar e atender a imprensa. A comitiva brasileira embarca de volta para o Brasil na noite desta terça-feira e deve chegar no país na manhã da quarta-feira. Reportagem Cíntia Moreira Entenda por que é importante se vacinar durante a gravidez. Repórter Janelida Macena tem mais detalhes. A gravidez é um momento de grandes transformações para a mulher. Durante o período da gestação, o corpo vai se modificando até o momento do parto. Em relação à gestante, o Sistema Único de Saúde disponibiliza atendimento desde o pré-natal até o momento do parto nas unidades básicas de saúde e hospitais. Além das consultas que são fundamentais, outra iniciativa importante que precisa acontecer durante o período da gravidez é a vacinação. E se vacinar é uma atitude que pode ajudar a proteger também o bebê, como explica a coordenadora substituta do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Ana Goretti. Na gestação, a mulher também tem que se prevenir. Nós temos um calendário específico para a gestante que inclui a vacina contra a hepatite B, a vacina relacionada à questão da digiteria tetra-hipertúrcia, que a gente chama de DTPA, porque é uma vacina a celular, onde não tem problema a gestante fazer uso dessa vacina e que vai prevenir não só a essas gestantes de ter coquiluche, como também, especialmente, como ela passa pela placenta, ela vai prevenir o seu bebê de ter essa doença, que nos primeiros meses de vida pode ser letal para os nossos bebês pequenininhos. A gestante deve procurar a unidade de atenção básica mais próxima de sua residência. Lá, ela vai ser avaliada e incluída nas consultas de pré-natal. Este acompanhamento de pré-natal serve para assegurar o desenvolvimento saudável da gestação, permitindo um parto com menores riscos para a mãe e para o bebê. Para saber mais, acesse saúde.gov.br barra gravidez. Reportagem Janarida Maceno. Presidente da Abrace diz que Brasil precisa servir ao cidadão que produz. Mais detalhes com o repórter Pedro Marra. O subsídio que o agronegócio recebe nas contas de luz foi retomado no mês passado pelo governo de Jair Bolsonaro. No fim do ano passado, o ex-presidente Michel Temer havia derrubado o decreto que instituía o benefício. A decisão do atual governo desagradou o presidente da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, Paulo Pedrosa. Na prática, produtores rurais recebem desconto na conta de luz. O problema é que essa fatura é paga pelos demais consumidores do país em diversas áreas, que passam a ter esse custo embutido em suas contas. Para Pedrosa, o Brasil tem que distribuir os privilégios aos cidadãos que produzem. O Brasil é um país que está com um orçamento totalmente engessado. Nós precisamos avançar para que o governo possa ter dinheiro, por exemplo, para melhorar as estradas, para a produção agrícola poder escoar, para melhorar as escolas na área rural. Quer dizer, o país tem que servir, não a privilégios, mas servir ao cidadão e a quem produz. Segundo publicação do jornal Estadão, a área técnica do Tribunal de Contas da União alegou que Temer tinha razão no veto porque esses subsídios estão completamente desalinhados com as leis que regulam o setor. Na visão do tribunal, o subsídio ao agronegócio não deveria ocorrer. O ministro Haroldo Cedras, relator do caso no TCU, apontou junto da área técnica do órgão falhas e vícios na gestão da conta de desenvolvimento energético, que é a taxa cobrada na conta de luz dos consumidores de todo o país. Em sessão ocorrida em novembro passado, o ministro afirmou que a extrapolação sobrecarrega os pequenos consumidores de energia. Essa extrapolação, na prática, vem fazendo com que os consumidores de energia elétrica, principalmente os pequenos usuários, sejam onerados de forma crescente ao longo do tempo e sem qualquer garantia de limite teto. Apontam para a ocorrência de alguns vícios que tornam ilegítima essa parte dos descontos tarifários. Segundo procurei evidenciar em meu voto, extrapola os limites que o nosso ordenamento jurídico impõe a essa espécie normativa. Na visão do presidente da Abrace, Paulo Pedrosa, a influência do subsídio na população brasileira não é transparente. Para ele, esse custo é cobrado como uma espécie de subproduto. Se nós pegarmos a conta de luz de um brasileiro, muitas vezes quem paga R$ 100 de energia, mais da metade são encargos, impostos, subsídios, taxas, de uma forma muito pouco transparente. Então, a sua conta de energia tem menos energia do que outras coisas. Esse efeito é muito ruim para a economia brasileira. Tira emprego nas indústrias, porque a energia no Brasil é cara, e isso tira conforto na casa dos brasileiros. Então, a energia é quase que o subproduto que vem junto com as outras coisas que você paga. Em seu voto, o ministro Cedrais relata que, na reunião interna do Corpo Técnico, foram discutidas ações de controle visando três problemas atuais do setor elétrico. Segurança energética, modicidade tarifária e políticas públicas relativas a subvenções e subsídios. O Decreto de Lei nº 9.642, de 2018, determina a redução gradual de alguns dos subsídios da conta de energia, criados há mais de 15 anos. Sem base legal, o impacto é de 3% nas tarifas públicas. Reportagem Pedro Marra. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Fluminense e Botafogo empatam em clássico no Maracanã. E você, como sempre, vai contar tudo para a gente agora, Adriano. É isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos. Pois é, Fluminense e Botafogo se enfrentaram ontem no Maracanã. Um empate até que foi bom para o Fluminense, pois a equipe das Laranjeiras encaminha a sua presença nas semifinals da Taça Rio. E foi de péssimo gosto para o Botafogo, porque com esse empate, o time de General Severiano continua ali na quarta posição, atrás do Flamengo. E ainda assim, tem que vencer as suas próximas partidas, contra português e americano, e ainda torcer para o tropeço de uma dessas equipes, tanto do Bangu quanto da Cabo Friense e também da equipe do Flamengo. Sobre o jogo ontem, não foi um jogo bem disputado. Tinha uma grande expectativa pelo encontro do Diego Souza com o Paulo Henrique Ganso, que são as duas principais lideranças das suas respectivas equipes. No primeiro tempo, o Paulo Henrique Ganso fez muita diferença ao marcar o primeiro gol do Fluminense, após uma belíssima jogada do Everaldo, que passou pelo Edilson e cruzou. E o Paulo Henrique Ganso só desviou do Gatito Fernandes e fez o primeiro gol. Na segunda etapa, o Diego Souza foi mais incisivo, pois o Botafogo precisava do resultado. E ele participou diretamente da jogada que originou no belíssimo gol do Alex Santana. Esse resultado deixa, no momento, a equipe do Fluminense com 11 pontos, liderando o seu respectivo grupo, que é o grupo B. E o Botafogo, como eu já disse, fica na quarta posição com apenas 5 pontos. Mais cedo, a gente acompanhou a vitória da Cabo Friense sobre o Vasco por 2x0 lá em Cariacica. Destaque para o Ricon e para o Bruno Silva, que marcaram os gols da vitória do time da região dos Lagos. Esse resultado coloca a Cabo Friense na liderança do grupo C, com 9 pontos, dividido ali com o Bangu a liderança, sendo que o time da região dos Lagos tem a liderança pelo saldo de gols. 6 contra 3. E esse resultado tira a invencibilidade do Vasco. O Alberto Valentim conhece o sabor amargo da derrota pela primeira vez nessa temporada. Até então, vinha de 13 jogos sem saber o que é sofrer um revés. E agora vai ter que correr atrás do prejuízo na próxima rodada contra o Rezende, lá no estádio Raulino de Oliveira, em volta redonda. Só para passar também a situação de Fluminense e Botafogo, em relação às próximas partidas. O Fluminense não joga mais pelo estadual nesse meio de semana. Ele joga na quinta-feira contra a equipe do Antofagasta do Chile. Primeiro jogo 0x0. Segundo jogo lá no Chile. Jogo que decide a vaga para a segunda fase da Copa Sul-Americana. E o Botafogo vai ter pela frente a equipe da Portuguesa. Esse jogo que acontece na quinta-feira, às 9h30 da noite, fechando a quinta rodada da Taça Rio. E é importante destacar que o Botafogo vai entrar em campo já sabendo das suas condições. Porque o Bangu, por exemplo, joga na quinta-feira, às 4h30 da tarde, contra o Americano, no estádio Moça Bonita. Enquanto que a Capofriense recebe o Volta Redonda, no estádio Correão. E é importante também o Flamengo ficar atento. Porque se o Flamengo tem que vencer o Madureira, o jogo que acontece amanhã no Maracanã. E se a Capofriense e o Bangu derrotarem os seus adversários, eles chegam na régua do final precisando só de empatar para avançar. E o Flamengo ainda vai ter pela frente o clássico com o Fluminense, encerrando a sua participação. O que salva o Flamengo, é que a equipe rubro-negra está na liderança, momentaneamente, melhor dizendo, na classificação geral. E se por acaso tiver uma equipe, independente de quem ganhar a Taça Rio, o Flamengo vai estar na semifinal geral do Campeonato Carioca. É uma coisa bem complexa que, como eu digo aqui sempre, só a Federação de Futebol do Rio de Janeiro vai poder nos explicar. Aliás, falando em Federação de Futebol do Rio de Janeiro, uma notícia muito importante, que a gente vai até abordar isso com mais exaustão amanhã, que é a situação do Maracanã. Porque hoje pela manhã, o governador do Rio, Wilson Wilson, anunciou o rompimento do consórcio que vai gerir o Maracanã. O que acontece? Ele vai convocar daqui a 30 dias um novo processo para encontrar um novo dono, para administrar o estádio. E até lá, a Federação, o governo estadual vai ser responsável pelas partidas. E segundo a entrevista coletiva, o que pesou e muito para esse rompimento do contrato com o Aldebrecht, que controlava o estádio, melhor dizendo, é a situação que ocorreu na final da Taça Guanabara. E a gente espera que a próxima empresa que for gerir, pode ser até uma equipe, explicou-se que o Flamengo pode assumir a administração. Tudo isso a gente só vai saber a partir de maio, junho, quando acontece o processo. Claro, só fazendo uma aspas aqui, se a Aldebrecht não recorrer a essa decisão. Então a gente tem que ficar muito atento para quem vai gerir o Maracanã, que foi palco da final da Copa do Mundo, final da Olimpíada. Então é uma situação embaraçosa. Sim, bem embaraçosa, Cláudio Soares. Vamos aguardar então os próximos capítulos desta novela envolvendo o governo do Rio e o Maracanã. Com essas informações eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Operação Verão da Marinha registra mais de 1.300 notificações no Rio de Janeiro. Risco de surte de meningite meningo acóustica no Rio é descartado pela Secretaria Municipal de Saúde. Governadores do Sul e do Sudeste se unem para criar consórcio de ações conjuntas. Copom inicia reunião para definir a taxa básica de juros. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia a reestruturação do gabinete governamental. Japão vai identificar quantas crianças estrangeiras estão fora da escola. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Cíntia Moreira. Janarida Macena. E Pedro Marra. Redação, Adriano Dias. Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam vendo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Sorriso na Rio. Grande Jornal Rio Notícias.